Pessoal, nesse dia eu vou reagir aqui a um treino, certo? Entre o Chuck Norris, qualquer um sabe o que é o Chuck Norris, atua aí antigo, né? 870, 880, ele já fez com o Bruce Lee, tem vários filmes aí em Hollywood, é um estrela de Hollywood, né? Contra o Hickson Gracie, numa demonstração, né? Que eles fizeram numa vinda do Chuck Norris no Brasil, ele foi na Academia Gracie e quis conhecer o Jiu-Jitsu, e eu peguei esse trecho de uma demonstração dele, do Chuck Norris contra o Hickson Gracie, certo? Então, na sequência eu vou reagir, vamos lá. Então, pessoal, lá tem a demonstração aqui, ó, que eu estou ensinando, ó, certo? Esse aqui é o Roryon, que está mostrando, ó, aqui, se não me engano, aqui é o... Não, eu não sei quem é esses dois aqui, mas esse aqui, ó, do canto, é o Chuck Norris, certo? Ó, ele está demonstrando, aí vai chegar a parte que ele vai fazer o sparring com o Hickson, ó, certo? Então, ele tem até o nome, ó, tchau, certo? Ó, o Hickson está entrando base, ele tenta dar uma chuta de Hickson, cintura, ó, cada um quase um single leg, depois dá uma arrastada na perna, ó, e aí ele é quase montado, só que o Chuck desvira de quatro apoio, ó, e o Hickson pega as costas. Aí, aliás, não sei se ele botou um gancho, ele botou outro gancho, tá com os dois ganchos. O Chuck Norris tenta sacudir para tirar, mas o Hickson está bem justo aí nas costas, né, quando está na posição, ó, ele está encaminhando o Mata-Leão, né, ó, já espalhou o frango aí, né, com o Sistica na montada, na montada não, nas costas, né, aí, ó, já, está praticamente com o Mata-Leão encaixado ali, vai só ajustar, vamos ver aí, ó, aí, ó, aí o Chuck desvira para parar. Então, pessoal, vídeos em rápido, só mostrar aí esse treino, né, que o Chuck Norris fez aqui no Brasil, a família Grace, conhecer o Jiu-Jitsu, depois ele até gostou do Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, se eu não me engano, ele fez uma parceria com os irmãos Machado, né, certo? Então, é só isso, mas eu gostava do vídeo, lembrando, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, é muito importante, também, deixa o seu like aí, é muito importante, essa mãozinha, fortalece muito o canal, também, todos os participantes do canal, está aqui na descrição, seguindo isso, só me ajudando bastante, tá bom, então? Tamo junto. Usss! 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 Usss!